Os guardas! Os guardas, os guardas vêm para mim! Galera que sai matando sem dó nem piedade! Sabe quem também mata sem dó nem piedade, Thaís? Quem mata sem dó nem piedade? O Geralt! Mentira, o Geralt quem não é piedade! Mas... Como? Como o Geralt lidaria com esses monstros da cultura pop? Como o Geralt lidaria com Pennywise? Com o Chucky? Com o Michael Myers? Cara, eu acho que o que mais me hype na verdade Da gente conversar sobre esse roteiro e tal De tipo Como ele pegaria esse contrato E tipo, como seria a luta com essa galera Porque assim Mano, bizarro Eu tava pensando assim a mesma coisa É claro que a gente vai acabar tendo que meio que transformar o contexto Assim, é, fanfics É tipo, como é que o Geralt lutaria com o Jigsaw, sabe? Uhum As câmeras do continente E atrapalar todo mundo de triciclo Foda-se É... Então assim E a gente vai meio que dar uma contextualizada Gente, quem não conhece loja das feiticeiras É idiotice Às vezes é sério, mas às vezes é idiotice Tá? 90% gente, de verdade 90% é um surto E 10% a gente fala de assunto sério Mas é porque a gente tem esse quadro, afinal de contas, dentro do Megascope Sempre pra poder falar de algum tópico, né Ju Dentro de The Witcher Trazendo outros elementos também da cultura pop Ou sei lá, um surto A gente até falou as de BBB, gente Então assim... Foi muito legal, por sinal Sim Ela teve validade de duas semanas Cara, eu acho que teve menos Eu acho que se eu não me engano foi uma semana Porque deu merda tipo assim, logo seguido, sabe? Foi, mas foi legal Foi ótimo, gente Mas enfim, bem vindos pra quem tá chegando agora Pra quem já é old school aí Já tá com a gente há muito tempo Obrigada desde já por vocês estarem assistindo Essa loucura Pra quem tá escutando só isso lá nos serviços aí De áudios aí da vida Tem pulinho também no YouTube Se vocês quiserem ver a nossa caritia O nosso surto Os gatos da Ju O Apolo quase não passa aqui Mas tem Apolo também Aqui, gente, o Cassio tá muito maravilhoso de fofo Eu suspeito que ele esteja com fome Mas ele tá muito gostosinho É sobre isso Ele não passa fome, gente Ele só tá com fome agora, atenção Quem tem gato sabe exatamente do que eu tô falando, tá? Então pronto, é O gato tá sempre com fome Isso é um estado perpétuo Tipo eu Mas enfim É... É isso, gente É... Pra quem chegou aí Dê de um like Pra quem tá só escutando Vem pro YouTube também E let's go Ou deixa o coraçãozinho aí Onde você está Enfim, gente, assim Apoiem o Mega como vocês puderem Nos sites, redes sociais E é isso Vamos falar de Geralt matando gente... Gente idiota Gente burra Gente foda Não sei Geralt Slash Ele é uma parada meio... Já é um tópico um pouco complicado A gente vai... Separou aqui algumas figuras bem carimbadas Mas... No mais a gente vai explicar rapidamente Então... No primeiro da lista A gente tem o Pinhead, né? O Pinhead, pra quem não conhece aí Ele é um mestre da tortura Ele basicamente também possui poderes demoníacos Então que tornaria um fight Mais assim... Interessante Exatamente E, claro Ele é o vilão principal aí Da franquia Hellraiser, né? Que ele é líder aí De um grupo E ele é interpretado... Assim... A galera conhece sempre Por aquele pôster Que é um cara Cheio de... De... De pregos na cara E ele é interpretado Pelo Doug Bradley, né? Então, assim... É uma figura um pouco creepy Pouco não, né? Pra caramba Um pouco, né? Eu acho assim de que... Eu acho... Da nossa lista Seria um dos mais assim Com cara de socorro Sim Não... E... E cara, sem contar que assim O cara já tem essa cara Toda cheia de prego no rosto E ainda usa basicamente Uma corrente com gancho Sim... Pra poder matar os outros Sim Além de ter poderes demoníacos Eu vejo um fight Bem, assim... Acirrado E se o Garrett da Molly É aquele tipo de pancada Tipo de pancadaria Que ele corre o risco de morrer Porque assim... Se a gente falar só de... De combates bélicos Num geral Tipo assim... Espada contra... Sei lá... Uma foice com... Com corrente Seria uma coisa mais disputada Mas eu ainda acho que o Garrett Se sairia melhor Mas como começa a entrar Tópicos como poderes demoníacos E é claro... Isso também não é tão explorado assim Porque fica vago, né? A gente fala tipo... Poderes demoníacos Assim... Dessa forma... Não humana, né? Uhum Não dá A galera tem que mandar eles Para outras dimensões Caixas É uma parada assim... Meio psicodélica Do Stephen King Nos anos 80 Ahm... Então assim... Normalmente eles conseguem matar o... O Pinhead Quando eles transformam ele em humano De novo Então... É... Isso não seria... De repente uma luta de duas fases assim... Tipo a do... Do cara lá do Blood and Wine Que agora eu esqueci o nome dele É... Eu acho que se o Garrett fosse lidar com isso Ele teria que... Não tanto se preocupar com o aspecto físico da luta E mais com o aspecto de... Como que eu vou transformar esse cara em algo matável Sim... Faz sentido... É... Não... Faz sentido... É... Eu acho que aí dependeria, sei lá... De um conjunto de poções Com de repente algum poder do Garrett, sabe? Tipo... Poder bruxístico, por assim dizer É... Algum ritual... Pode ser um ritual uma boa O ritual uma boa Tipo assim... É... Por exemplo... Sei lá... Agora a gente entrou na parte da fanfic, né? O cara só vira demônio, por exemplo, de noite, vamos supor Aí ele pega pra poder enfrentar de noite Já naquela fase de tipo... Do quase amanhecendo, entendeu? Não sei... Algo desse gênero assim... Mas eu acho que seria um contrato bem doido, sabe? De fato... Seria... Seria um desafio... Não seria algo fácil pro girl, assim... Se eu chegar aí... Capatapapo... Nossa... Meu cu inteiro na mão, inclusive... Porque eu morreria de medo de enfrentar um negócio desse... Já vejo aquela estrelacionária bem tipo... Sabe? Tipo aqueles violino bem abrindo... Não sei... Correria muito... É bem assim, né gente? Eu já sou... Já tenho estabelecido que se eu fizesse parte do Jin Slash Eu já seria a primeira a morrer Porque eu não corro... Eu sou tança... É... Esse tipo de vibe, assim... E... Falando em fight... Que... Eu não vejo assim... O Geralt ganhando tão facilmente... It... A coisa, né? Mais conhecido como palhaço Pennywise... Porque na verdade ele não é um palhaço... Pra quem nunca assistiu outra gente... Aquilo é só uma das formas, né? Exato... E... A principal... O principal alvo do palhaço... Normalmente são crianças, né? É... Acontece que... Ele é imortal essa desgraça... Tu consegue destruir ele... Tipo... Temporalmente... Tu consegue destruir uma das formas dele... Quando ele te ataca... Porque o que é interessante sobre... O... It... A coisa... É que quando ele se transforma no... Do teu medo... Ele também... Adquire as fraquezas desse teu medo... Então se ele se transforma num lobisomem... Ele fica vulnerável à prata... É... É... Só que tu não mata ele permanentemente... Tu só meio que bane ele temporariamente... Mas ele vai aparecer de novo... Pra tu matar ele mesmo... Tu tens que ir lá no esgoto... Fazer o ritual lá... Orgia infantil... Piririporodó... Né? Uma coisa meio psicodélica... Tartarugas voadoras... Sim... Você sabe o que eu tô pensando agora? Esse contrato seria bem doido... Porque assim... É... É... Imagina um contrato... De um... De um... Contrato que fica falando... Por exemplo... Ah... É um cara que se veste... Por exemplo... De bobo da corte... Aí depois de alguns anos... Tem esse... Um... Um mesmo cara... Com esse mesmo modus operandi... Só que sei lá... Ele é um... Bicho... Sabe? Tipo um lobisomem... E depois passa mais um tempo... Ele é tipo um vampiro... Sabe? Sendo que é sempre... A mesma teoricamente... O It... A coisa, né? Então... Eu acho que seria um contrato que... Se estenderia ao longo de anos... E o Geralt meio que já poderia ter enfrentado ele... Sabe? Sim... Uma coisa que o Geralt meio que fica repetidamente... Lutando contra ele... Achando que ganhou... Sem ter consciência de que... É... Que é ele... Entendeu? É... Não... Isso é uma parada bem... Bem legal de se pensar mesmo... É... É... A questão é justamente essa... Tipo... O Geralt teria conhecimento disso... Porque... Uma situação que a gente poderia imaginar... É... O... Ele te aparecendo pra Ciri... Quando criança... Né? Putz... Seria doido... Se... Eu imagino que ele se transformaria no Carrir... Né? No Carrir... Sim... No cavaleiro do alma lado e tal... Na época quando a Ciri era criança... Ela tinha esse medo... Gigantesco... E aí o Geralt mataria com certa facilidade, né? Porque... Justo... Seria o Carrir... É... Aí depois que o bagulho fica doido... Aí... Né? Isso... Só que aí... Aqui o Geralt teria um... Pera... Não... Não foi só um lobisomem... Não foi só... Um bobo da corte meio macabro... Sim... Né? Sim... Foi tipo uma entidade demoníaca... Foi uma entidade... Isso... Porque ele ia tipo matar... Tipo... Do nada ia aparecer o Carrir ali... E aí ele ia ter que matar e perceber... Não... Só que aí... A questão... De como destruir... A coisa... Tem muito a ver com... Vínculos de amizade... Uma coisa bem assim... Family... Psicodélica... Mais uma vez... Steven King dos anos 80... É... Né? Então... Cara... Eu não vejo o Geralt destruindo a coisa... Jamais... Eu também não vejo... Eu também não vejo... Eu vejo tipo assim... A coisa se reciclando... Sabe? É isso que eu vejo... É bem isso mesmo... E dando continuidade aqui na nossa lista bem soft... Temos um... Brinquedinho que parecia soft até... Ele basicamente... Reencarnar e ser um boneco assassino... Chamado Chuck... Né? Basicamente aí... O Chuck já é bem difundido na cultura pop no geral, né? Mas pra quem não sabe... É basicamente o assassino aí... Charles Lee Ray... Né? Que ele é tipo... Morto pela polícia... E basicamente... Tipo assim... Antes dele ser morto... Ele usa a arte do voodoo, né? E ele manda a alma dele pro quê? Pro bonequinho bem... Tranquilo aí... Bem... Bem... Amigável... Desde sempre... Eu tinha muito medo... Eu tive que... Primeiro que a culpa grande desse problema todo... Abrindo um disclaimer... É do meu irmão mais velho... É... Ele sem... Cara... Porra que ódio... Eu tinha muito medo de boneco por causa do... Do meu irmão... E assim... Eu tinha aquelas boneconas da Sandy... Tá ligado? E tinha... Existia a conspiração nos anos 2000... No início dos anos 2000... Que tipo... Tinha aquela boneca da Xuxa... O boneco do Fofão que tinha uma faca... Sabe? Essas paradas bem doidas... Era o auge do surto de ser boneco assassino... Sabe? Eu tinha uma boneca gigante da Eliana... Que eu tranquei no armário... Porque a filha da minha madrasta... Que a todos os fins era minha irmã mais velha no tempo... Disse que ela ia acordar de noite... E matar nosso cachorro... Sim! Cara... Eu tinha uma boneca da Sandy... Que também era aquela grandona... E assim... Meu irmão cismava de falar que... Aí ela vai tocar aquele CDzinho e... Sabe? Não sei... Trauma, gente... Aí eu morria de medo de boneca no geral... Que... Eu sinto que fazer... Contato visual com boneca... Mata os outros por dentro... Sabe? Eu até hoje não gosto de boneca grande... Eu tenho coleção de boneca... Que a gente chama de Fashion Dolls... Que são bonecas pequenas... Barbie Monster High... Ever After High... Só que é pequena... Tipo... Bonecão assim... Bebê... Eu já fico... Deus me livre... Não... É... Trabalho de reto... Sai daqui... Até com a magoinha aberta... Não... Gente... Momento completamente saindo numa tangente... Mas eu trabalhei por anos em loja de brinquedo... Caralho... Que loucura... Eu não sabia disso... Gente... Mil anos conhecendo a Ju e eu não sabia disso... Trabalhei por anos em loja de brinquedo... Caralho de surto... E... Diferentes lojas inclusive... Né? Como assim? Caraca... Eu morri sem saber disso... Pois é... E... Tinha... Tem... Tem... Muitas histórias bizarras de brinquedos... Tá? Uma delas é com o Buzz Lightyear... Que eu que abri a loja... E uma vez eu cheguei na loja... E o Buzz Lightyear tava falando... E até hoje eu não consigo ver tipo... Comando Estelar... Comando Estelar... Comando Estelar... Porque ele tava com defeito, né gente... Ele deu um piripaque... Mas foi meio tipo assim... Tu abre a loja... Jun, na verdade... A Buzz Lightyear se apresentando para o Comando Estelar... Eu tava... Eles tavam brincando dentro da loja... Enquanto você não tava lá... É... E outra foi uma Baby Alive... Que começava a falar sozinha no estoque... Quando a gente passava... Porque ela tinha aquele sensor de movimento... Credo, 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 credo... Aí tu imagina assim... O estoque era no segundo andar... Todo escuro... Tu sozinha lá... Brinca comigo mamãe... Eu ficava... De boneca da desgraça... Enfim... Nossa... Mas nunca... Nunca na minha vida... Eu ia chutar boneca... Nossa... Assim... Voltando pro fight do Garrett... Eu vejo o Garrett matando... É... O Chucky... É... Seria um contrato normal... Mas seria tipo... Pique assim... Jane do Bosch... Que eu tinha medo... Vai tipo... Criar um clima super tenso... O Chuckyzinho vai ser pequenininho... Entendeu? Vai ser um boneco que... Tu vai ficar com medo naquela luta... Porque você vai ficar desesperado... Mas... O Garrett mata... Sabe? É... Porque gente... Assim... O Chucky... Ninguém mata o Chucky... Porque as galera é incompetente... Não... É... É tudo incompetente... Vamos ser bem sinceros... Assim... Porque... Não tem nada que diga que ele não pode morrer... Não... Pelo menos que eu me lembro... Faz muito... Gente... Pela sua conversa... Você já deve ter percebido... Que eu e a Thay... Não somos exatamente fãs disso aqui... Então né... Estamos de motivo para isso... Mas tipo assim... As grandes... Os grandes assassinatos do Chucky... Era justamente porque a galera... Não suspeitava que ele era... E aí ele ia lá e... Matava... Exato... 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 Tá... Mas enfim... Eu acho que seria uma... Porque o Geralt tem tipo... Velocidade sobre-humana... Força sobre-humana... Então pra ele seria facilzinho... Ah sim... Teria também... Se a gente levasse para o âmbito de jogo... Teria como colocar aquela trap no chão... Sabe? Pra poder prender... Sim... Porque afinal de contas ele é um voodoo... Tipo... É uma alma presa ali né... Trapping with a Yarden... Enfim... Enfim... Do Massacre da Serra Elétrica... Gente assim... O cara é um canibal... Canibal com uma serra elétrica... Ele vem de uma família de canibais... Ele é um humano... Tá? O Geralt ia pegar essa motosserra da cabeça dele... E dar na cara dele... Também acho... Eu... 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 Não vejo o Geralt sendo dificuldade ou não... Seria só... Mais um contrato na vida dele... Só isso... Poderia ser um momento assim... Pra dar aquela coisa de... Os monstros... Não são só... Ah... Sim... O clássico é tipo... Uma espada é pra prata... A espada de prata é para monstro... E a de aça é para pessoas... Não... Ambas são para monstros... Sim... É... Tipo assim... É da carteirada sabe... Exato assim... Seria um... Seria um momento pra falar que... Ser humano é tudo uma bosta... Eu vejo esse momento inclusive... Acontecendo no jogo... Mas seria tipo... O Geralt dar uma facadinha e acabou... É... Eu também não vejo... Inclusive eu acho que seria um contrato barato... Sabe... Não sei... Nem sei se eu pegaria esse contrato... Nem contrato... Sei... O Geralt tenta na rua... Ver umas crianças... Umas adolescentes assim... Com sem braço passando... É... Seria aquela parada que você sairia da... Plótica carpeada ou qualquer... Que seja o nome... E mataria e depois mataria... É isso... É isso... Mas continuando a lista aqui... A gente tem o Dixal... O Dixal nada mais é do que... O bonequinho... Dos Jogos Mortais... E a gente... É... Abrindo outro... Off topic aqui... Eu e a Ju... A gente tava numa discussão pra poder saber o que que era... E na verdade ele só é um serial killer mesmo... Então assim... Ele... É... 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 Eu já tentei ver alguns... Alguns são creepy... Outros são tipo... Tá... Meio merda... Mas assim... O maluco é só um... Serial killer... Sabe? É... Ele só é mais um assassino... Então eu também... Eu vejo de tipo assim... Basicamente esse bonequinho, né... O boneco não, né... O Dixal... É... Ele basicamente montando uma rede de assassinos... E ele comandando, sabe... Tipo... Esses Jogos Mortais que por exemplo ele poderia fazer dentro de um vilarejo... Então ele não seria tipo mais um... Uma luta difícil... Mas sim um... Cara filho da puta... Sabe? É... O que eu... Justamente o que tu falou que eu ia falar... Eu não acho que a questão aqui seria a luta... A questão é que o Dixal é muito inteligente... Exato... Seria tipo uma missão... Ele é muito ardiloso... Ele tem uns esquemas assim... Que não é fácil de achar ele pra matar ele... Assim... A partir do momento que o Geralt encontrar ele... É... Catapu, catapau... Cabeça caída no chão... Já era... Um filho da puta Júnior... Sabe? É tipo... Corre com o triciclo... Corre... Sabe? Sim... Pra mim seria... Seria nesse pique daí... Também não vejo dificuldade não... Mas eu acredito que seria mais uma missão que você tipo... Sei lá... Sabe? Do barão... Que você tem que ir... Voltar aí... Fazer um monte de coisa pra poder descobrir realmente quem é... É... Seria mais a questão... Seria mais uma... Uma... Investigação... Isso... Do que uma luta em si... Isso... Isso... É... Tipo... Diferentemente do... Do... Do cara do Massacre da Carra Elétrica... Da Serra Elétrica... Sim... Tipo... O cara não é difícil de achar... Não... Ele é um canibal burro... Não é burro né... Ele é tipo... É só um doente... É... Ele é um psicopata assim... Psicopata... Não é difícil de achar... O Dixon também é um psicopata... Só que ele é um psicopata fácil... Tipo... Difícil de achar... É... Ele é inteligente... Ele é inteligente... Ele não é só pelo Massacre... Ele tem os jogos emocionais ali... De querer papapá... É... Ele é um real filho da puta assim... Que pensa... Isso... Isso mesmo... Agora eu acho que outra... Que é um dos mais difíceis... Da lista... Que é o famoso Freddy Krueger... Né... De A Hora do Pesadelo... Nightmare on Elm Street... Assim gente... Quem não... Um... Dois... Clássico... 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 Claramente eu sei cantar... Como vocês viram né... Mas assim... O cara era um psicopata em vida... Ele foi queimado vivo... Pelos pais das crianças que ele matava... E aí ele voltou do inferno... É... Bem tranquilo... Pra ficar matando as pessoas nos sonhos deles... É... Por isso que ele é conhecido como... O Lorde dos Pesadelos... O Senhor dos Sonhos... E... O Freddy Krueger em diferentes filmes... É morto de diferentes formas... Inclusive ele pode ser morto pelo amor verdadeiro... Disney corre aqui... Sabe... Então é difícil de prever... Qual seria o método que o Geraldo escolheria... Apesar de que eu posso dizer com muita convicção... Que não seria o beijo do amor verdadeiro... Nossa... Não mesmo... Não... Esquece... Eu não faço ideia de como o Geraldo mataria ele... E eu vejo ele como... Sei lá... Uma possessão... Não... Nem possessão... Sei lá... Um demônio... Não sei... Não sei... É tipo... Um capeta dos Infernois... Até comparável de certa forma... Com o Galtero Odin... Sim... É mais uma questão de tu... Vencer ele temporariamente... Do que matar ele definitivamente... Sabe... Porque uma das formas que dá pra derrotar ele... É tipo... Enfrentando o próprio medo... O que seria o próprio medo do Geraldo? Eu acho que seria tipo... A Yennefer e a Ciri fodidas assim... É... Eu acho que depende da parte da história né... Tipo assim... É... 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 O Geraldo seria fudido... É... O Geraldo seria fudido... É assim... Teria que ser uma coisa meio... Galtero Odin assim... Destruir ele... Com... Um jogo psicológico... Uma questão assim... Não necessariamente de porrada... Mas sim... Ter que driblar... Os demônios... Sabe... É... Começa a aparecer um monte de adolescente morto... De formas estranhas... Que dormiram durante o sono... Né... E aí... O Geraldo ia ficar... Não... Pera... Sim... Né... E aí... E aí... Verdade... É... Mas seria... Eu... Assim... Eu não vejo... O Geraldo matando ele... Tipo... É... É difícil? É... É... Não... Se vocês souberem também... Ou quiserem dar um palpite... Pra galera que tá assistindo isso no YouTube... Deixa aí também nos comentários... Né... Porque... Às vezes a gente também fica aqui conversando e tal... E às vezes vocês tem tipo... Cabeça mirabolante aí... Pra poder... Assassinar o... Fred Krueger... E a gente não sabe... Mas eu acho que realmente... O método que eu acho seria tipo... Teria que enfrentar o próprio medo e vencer... É... É... Mas bom... Isso... E o nosso próximo da lista é o Michael Myers... Né... Que também é um... Assassino... É... Basicamente o cara aí é conhecido por... Assassinar a irmã dele... Que era adolescente com... Seis anos... Então assim... É... É... Ele escapou... Depois de ter cometido esse crime... Barra assassinato... É... É... Onde ele tava tipo... Todo ferrado... Tava internado e tal... E... Ele... Resolveu... Voltar pra cidade dele em Natal... Pra fazer o que? Matar mais adolescente... É... É... É um... Cara... É um serial killer... Só que a questão do Michael Myers... É que o filho da puta não morre... Então... É... Eu acho que convém a gente falar do Jason também... Que é o nosso último da lista... Porque... O Michael Myers e o Jason acabam sendo a mesma categoria de... Coisas... Sim... Né? Porque também tipo... O Jason... É... Tá aqui com o Michael Myers, né? Ele é um assassino também de adolescente... Quem era verdadeiro assassino a princípio era a mãe dele, né? Sim... A Pamela... E... Aí ele virou um assassino... E... Ele é conhecido pela máscara lá de rock... A faca... A facaão e tal... Só que a filha da puta não morre... Tipo... Tanto o Michael Myers quanto o Jason levam facada no olho... Levam tipo... São degolados... Em tudo que é canto... É... Tipo... Machado no peito e eles não morrem... Real... É... Assim... Eu... Eu também... Não vejo... Tipo... O... Já tentaram incinerar... O Michael Myers e o Jason? Eu acho que se pá já, amiga... Fica a pergunta pra quem já viu todos... Porque tem 500 filmes de Halloween e Sexta-feira 13... Não... Pai canário... É... Inclusive o Michael Myers era o que eu mais tinha medo quando eu era adolescente... Eu vi na casa de uma amiga minha... Ela morava numa tipo... Um casarão assim... Não era bem uma mansão... Mas sabe aquelas casarão assim... Tem vidro... Janelão assim... Sim... Cara... A gente era muito surtada com aquilo lá... É... A gente saia assim... Juntas... Abraçadas... Com medo do Michael Myers aparecer... Porque a gente ficou cagadona assim... Com uns 11 anos... Eu gosto... Eu gosto dessa... Dessa referência principal... Porque inclusive tipo... Tem... É... É... Essa... Estreia literária do Michael Myers... Né... Tipo... Foi lá em 79... Que já tem muito tempo... E eu achei legal trazer esse fato daqui... Porque tipo... Nesse livro... Né... É... Segue esses mesmos eventos já conhecidos... De ele praticar... Tipo... Assacenar irmã e tals... Mas meio que... Inclui referências ao festival que a gente já falou aqui na loja... Que é o Sennheim on Sennheim... Que é tipo... É... Nesse prólogo... Meio que explica... Essa motivação dele... E por que que ele tem esses impulsos... De... De ser um assassino, né... E... Essa história toda se desenrola no prólogo... Por causa de uma adolescente... Que ela tipo... É uma... É... Uma adolescente celta desfigurada... Sabe? Que ela tipo... Assassina a princesa que é druida... Então assim... Pra quem quer procurar... Só procurar aí tipo... Michael Myers... Outubro de 1979... Que vai aparecer aí... O... O livro... E faz todo sentido... Que o nome da série é Halloween, né... Sim... Exato... 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 Então assim... É... Traz inclusive coisas de tipo... Do instinto dele que pode ser... Por exemplo... Uma coisa mais sexual... Que ele sente prazer em assassinar as pessoas... Porque geralmente... É um perfil da psicopatia... Do serial killer, né... De... É... Como não tem proximidade sentimental... Não consegue criar vínculos... Ele basicamente tem o que a gente sente no prazer... E afetos... E qualquer coisa sentimental... Cometendo assassinatos... Sabe... Por isso que eles inclusive... Costumam guardar partes do corpo... E etc... Então assim... Fica aí a recomendação... Mas eu só vejo tipo... O Geralt... Voltando agora... Eu só vejo o Geralt... Aprisionando eles... Pra poder... Tentar derrotar... Sabe... É... Até pode ser tipo... Que o Michael Myers... Sempre ataca em Samheim... E aí o Geralt... Começa a ficar meio desconfiado... Pode ser... E aí ele faz uma armadilha... Né... Pode ser... Chama a Yennefer pra tentar botar fogo... Incinera essa merda... É... Taca logo fogo nessa merda toda... Mas sim cara... É... Mas eu não vejo tipo... Num fight... Não tem como... Exato... Tipo... O Geralt vai ficar batendo o que? Não é? Vamos lá... É... É... É difícil... Por que ele não morre gente? Alguém me explica... Por que esses filhos da puta de Slash nunca morrem? Eu acho que... Só tipo... E se a gente criaça um vilão que não morresse... Sabe... É... Porque daí consegue ficar trazendo de novo, de novo, de novo... E tem Halloween 1, 2, 3, 4, 5... É... E tem filme todo ano né... Aí é isso... Viva o capitalismo... É isso... Mas é gente... É uma situação assim... Complexa... Complexa... Difícil... Complicado... Difícil... Difícil... Aí o Jason é o mesmo esquema... A diferença é que o Jason não ataca só no Halloween né... O Jason ataca... É o acampamento... Ah pode ser acampando um soldado... O que seria o que vai ser o equipamento no continente assim... É... Eu acho que ele atacaria tipo assim... Com uma pele de lobo entendeu... Tipo umas paradas assim mais... Sabe... Mais natural... É mais natural exato... Tipo uma pele de urso... Uma pele de lobo... Tipo meter a cabeça de javali que nem o Inosuke lá em Demon Slayer... Essas paradas assim sabe... É isso... É isso... E aí... Mesma coisa... Aprisionar... É... Aprisiona e... Incinera... Exato... Deixa lá... Queimando pra sempre... É se bem que ele poderia por exemplo... Inclusive chamar a Yennefer pra poder aprisionar os dois em algum canto sabe... Não... E a questão também assim... Que o Jason é um personagem que tecnicamente é mais... Compreensível... Falando isso de forma bem flexível... É gente... Pelo amor de Deus... É... Porque assim... O Jason na verdade ele não é o vilão do primeiro Sexta-feira 13... É a mãe dele né... Uhum... Ele no final ele só era acusado porque o bichinho era feliz... Então assim... Talvez pro Jason haja uma possibilidade do Geralt tentar resolver isso de forma mais pacífica... Depende da quantidade de gente que ele já matou... É... Eu acho que depende do ponto da história também... É... Então... Pois é... Isso tudo vai pesar... Mas eu acho que dificilmente o Geralt ainda deixaria ele a solto sabe... Depois dele ter feito isso... Não sei... É complicado... Porque não tinha pons sanatórios no continente... É... A gente sabe muito bem disso... Ah... Não tinha nenhum psicólogo... Se tivesse psicólogo nem história tinha... Não... Esquece... Não teria... Zero problemas... Não teria The Witch... Era só mandar a galera pra terapia exatamente... Não... Não teria The Witch... Pois é galera... O que vocês acharam? O episódio de hoje foi curtinho... Mas foi divertido... Foi ao ponto... Ah... Foi... 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 Bem pontual... Foi cirúrgico... Foi... É legal... Imaginar essas situações assim... Acho que um dos mais assustadores de hoje... Com certeza foi o It... Nossa... Nossa... Aquele dali... Tipo... Daria um contrato assim... Muito foda... Muito foda... Muito foda... Tipo... Dá pra poder bolar umas paradas bem... É... E dá pra poder bolar umas paradas bem estruturadas... Sabe... No geral... Mas assim... É... Eu gosto desse tipo de episódio que a gente faz... Porque eu me sinto meio que numa... Mesa redonda... De criativo... Sabe... De... Tipo... Criando plot das paradas... Sim... Tá... Chama a gente pra escrever a série de DoeTi, por favor... É isso... Não... É... Gente... É isso... Pode chamar... A gente vai até de graça... Se eu for pegar... É isso... Pagando a passagem... Pagando tudo... A gente tá indo... É isso... Mas é, gente... Então... Como a gente já falou... Vocês colaboram com a gente... Acessando o site... Nossas redes sociais... Deixando likes... Comentando... Se inscrevendo... Vocês sabem os engajamentos... Todo mundo tá careca de saber... Tá... Exato... E é isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... E a gente se vê... No próximo mês... No próximo capítulo da Loja das Feiticeiras... Um mega beijo... É isso, gente... Beijo... Não esqueçam também... De dar uma olhada lá no padrinho... Beijo... Tchau... Beijo, padrinhos... Beijo... Tchau... Obrigado.